Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, tô aqui com o seu Anestor. Bom dia! Bom dia! Prazer em conhecê-lo, meu. Uma alegria estar aqui. Obrigado, totalmente. Então, a história do senhor começa por aqui, né? É, pode ser aqui. Começa aqui. Ali é o senhor. Ah, é o nome da sua esposa, como é que é? A frase é Bernardo e Martinsson. E aqui? Aqui é minha cunhada que morou comigo aqui, que morreu aqui, continuou morrendo, trabalhou anos, morou com nós mais de 20 anos. E sou eu, minha esposa, que é minha filha. Minha filha, quando era pequena, que eu tinha 5 anos, esse é neto e aquele é neto. Olha só! E essa aqui? Essa é a mesma dessa aqui. Ah, sua filha. Quando era pequena. Bonita a nenê, né? Essa aqui é deficiente. Quer olhar aqui pra trás também? Pode ser, vamos aí. Só pra nós saber, aqui nós estamos em qual localidade aqui? Aqui nós estamos em Bela Vista. Bela Vista é Campos Novos? É Campos Novos. Campos Novos. Aqui é o nosso recanto aqui, que eu e a Vênia passei o maior tempo aqui. Isso aqui é uma churrasqueira. Uma churrasqueira bem no meio da cozinha, né? É. Essa aqui tá errada aqui, mas a gente talvez faz coisa adiantada, né? E aqui é a parte da... Por que a gente tá tirando fotografia? É, tô tirando fotografia da senhora, que é muito bonita. Bonita, né? Mas vocês não sabem, aqui por dentro, sou bonita. Profunda, né? Eu quero ver aqui, Paulo. Nós já vimos... Já vimos projado esses filmes aí, né? Aham. É, gente. E faz homenagem pras pessoas do sítio. Você não filmou uma veinha magrinha assim, lá no Leãozinho? Aham. A minha irmã. A sua irmã? Minha irmã. Ah, tá. A minha irmã. Olha essa lágrima, o quê? Pois é, essa casa do senhor é uma casa antiga, né, senhor Nestor? Essa casa aqui tem... Tem dois anos. 50 anos já. 50 anos. Aqui é... Guarda minhas bagunças aqui, ó. Aqui que eu fazia, que eu produzia ali. Hum... Que aqui tinha tudo cheio de pipa aí. E em cima ali tinha os garrafões tudo deitados, em cima desse barranco aí. De lá até lá, tudo garrafão de vinho. Me sobrou... Quando resolvi, me deu o negócio, eu tomei mais vinho. Quando... Eu parei, guardei 90 garrafões de vinho. Quando eu vi, comecei a dar de garrafão pros amigos. E de repente, virei pra dois litros. Eu, de repente, tive que dar de garrafinha, porque não tinha mais. Bárbaridade. E o senhor fazia quanto de vinho por ano? Na base de mil litros por ano. Olha só. Mil litros dava pro senhor por ano? Eu tomava 360 litros de vinho. Meio litro de... De meio-dia e meio litro de noite. Mas era forte. Agora tô fraco. Quer subir lá em cima? Quero. Vamos mostrar aqui, ó. Uma cristaleira bonita aqui, ó. Essa aqui é uma relíquia, ó. Isso aqui é uma relíquia. A mulher não dá, não vende. A mulher queria levar pra lá, porque... Ela disse... E daí a filha descobriu que queria levar. Ela disse nem falar. Isso aqui eu vou... Vou guardar pra... Essa é a da mãe? Da avó? Isso aqui é da... Da mãe dela. Ah, da mãe da sua... Do seu... Quem fez isso aqui? O pai dela que fez isso aqui. Olha só. Tem gente que faz isso aqui hoje? Não, não tem mais. Olha. É tudo madeira. É, e olha só, né? A tramelinha, né? É um capricho, homem. Depois eu mostro lá em cima, mas outra coisa que ele fez. Mas olha. Isso aqui é feito a muque. Não tem... Circular, plane, nada. Tudo planeado. Manual, né? Tudo manual. Olha aqui, gente. Que bonito que ela é. Muito bom. Tá, aqui eu não preciso agarrar isso aqui, o pai. Tá. Olha aqui, gente, ó. É muito nosso amigo. É, né? Muita gente boa. Aqui, antigamente, aqui era a cozinha. Ah. Daí, assim, a... Que contei da... Da cunhada que ela veio aqui. Daí, ela ficou... Ficou enferma. Ficou dez anos em cadeia de derrota. Aí, nós trazia ela por aqui, ó. Vou te mostrar lá fora. Por ali que eu... Eu fiz uma calçadinha ali. E uma rampa ali pra subir na escada ali. E daí, aqui, é a... A tramelinha, ó. Com ovo que eu te contei, que ele fez. Isso aqui também, ó. Olha só, ó. Que madeira será que é? Isso aqui é cedro. Cedro. Isso aqui é minha filha, ó. Ah, sua filha. Eu tenho uma filha só. Aham. Ali no sogro é minha sogra. Olha que casal bonito, ó. Bonitos, né? Eles... Eles... Hércules... Hércules Bernardo e Tereza Fistarou Bernardo. Italiano. Italiano, Bernardo. Eles vieram do Rio Grande. Não me lembro de que lugar que eles vieram. Eles vieram do Rio Grande do Sul. E o senhor, o seu sobrenome é? Martinsão. É italiano também, né? Não, meu pai é russo. Ah, seu pai é russo? Não, não. Essa coisa não tá bem fechada aí. Não tão achando Martinsão. De Martins, virou pra Martinsão. Não sabemos por quê. Mas é... Eu tenho um irmão no Paraná. E mais um que morreu esses dias. E é bem pequena a família Martinsão. Olha... É, pois é. Eu nunca vi. Martins tem o Zolo, né? E aqui pra dentro é os quartos. Sim. Ela tá tudo vazia. Não, tranquilo, tranquilo. Ó, pode olhar aqui. Nós moramos lá embaixo. Só vemos naquela caminha ali. Aqui é a caminha banineia, alguma coisa. E aqui é a reserva. E aqui também é o outro quarto. Tem uma escada pra mim subir aí em cima. Eu já deixei ela ali. Ah, tá. Tem um... Como é que é? Tem um sóter no caso. Sóter aqui. Não é sóter pra gente. A gente dá algum problema. Assim, deu um problema na luz aí. O senhor pegou essa escadinha, subiu ali e me arrumou na roda. Então, deu boa. E o senhor se criou aonde, senhor? Senhor Nestor. Eu nasci no Pochinho de Estalegre, município de Tangará. E me criei mais no município de Tangará. Mais lá, num lugar que se chama Rota-Feira, Gramado... Entre Gramado de Santo e Gramado dos Visítios. Eu me criei ali. Como é que era a vida lá? É, a minha vida começou lá. E daí eu tive o jogo de vida. Mas como é que era a vida lá, assim, no tempo do pai, da mãe? Vocês viviam do quê? Era pobreza. Pobreza mesmo. Eu trabalhava de dia pra comer de noite. O pessoal se queixa hoje na agricultura que o tempo era bem pior. Você não tinha onde vender as coisas. Você produzia, produzia. E, no final, as contas viraram e lá que eu tinha que dar de presente. Porque vendia muito baratinho, né? Mas hoje... Hoje os peixes estão bem melhor, né? E tá mais fácil de produzir. Hoje você não precisa pegar uma junta de boia aí, encangar e... E lavrar e plantar, rebater. Hoje a máquina faz tudo, né? Daí a gente, de lá, no Gramado Santos, eu fui pra lá perto de Monteca, num lugar chamado Santa Ana. Mas também comi o pão que o diabo amassou lá também. Porque daí eu tinha que me fazer comida e trabalhar, morava sozinho num paiozinho. E de lá, vim pra cá. Minha mãe morreu. Me arrumaram um serviço no André Aza aí, pra um tapim. Comecei a minha vida ali no André Aza, com o São Pinho. Daí achei essa companheira aí. E casamos, vai fazer 52 anos que nós fomos casados. Agora em... Tem o YouTube, né? É. Eu acho que ontem e hoje fez... Nem se lembrei. Ontem fez o dia já de casamento. Como é que é? Hoje é 18? Então foi, já faz dois dias. 16. Como é que é? 16 segundos, é? É. 52 anos. Nem se lembrei. Foi. Que é? Vamos ver. Olha aqui, ó. Vamos... Tamo descendo de volta. É, a vida mais ou menos de colono é mais ou menos parecida. E hoje são mais jogados os colonos, né? É. Hoje o colono... E outro, o colono hoje tá sendo até mais valorizado, sabe? Com certeza, né? E o vinho? O senhor aprendeu a fazer o vinho aqui? O vinho eu aprendi pra fazer com a família Panceira. Ah, com o Panceira. Eu estive lá já. Eu comecei a trabalhar na cantina do Natal Panceira Monte Carvalho. É, Monte Carvalho era o vinho deles. E depois eu comecei a trabalhar na safra da uva pra eles e aprendi a fazer vinho com eles. E trabalhei na cantina, nessa cantina que tem aqui no Leãozinho aí. No começo, eu ajudei eles três anos ali. E devo muita obrigação pra eles, porque eu aprendi muita coisa com eles, né? Daí, eu comecei, eu me adaptei no vinho e o velho, o velhinho, o pai deles, me deu o bardo. Ele fazia um vinho exclusivo pra ele. E o único funcionário que dava pra beber um copo de vinho era eu. Os outros, ele, que era muito bom aquele vinho. E o meu vinho, e era bom. Eu, não que fujera que a gente fazia, mas era muito caprichoso com isso aí. Eu vou ver aqui no calçado. Tá. Tá bom. Ah, tem aí. Bem aqui fora. Olha só, gente. Então, o senhor tá com oitenta, né? O senhor tava falando pra nós. Tô falando dia vinte e um. Agora eu faço oitenta e um. Oitenta e um. Mas tá bem, né? Graças a Deus. Até vou contar essa piada, ela fica gravada. Uma mulher, sábado, estão comendo os peixes ali. Ela chegou e me disse, me deu uma cerveja, né? Pra me tomar. Eu digo, não, eu não tomo. Eu não posso tomar. E ela insistiu, né? E daí eu disse, mas a outra não deixa beber. E ela olhou pro mim, você tem outra, louco? Eu disse, é a doutora, cara de luz. É a vida mais fácil se você levar ela brincando. É, né? E você levar ela no duro da goiabeira, não vai pra frente. É. Aqui você grava aí. Aí o Pia tá apunhando uma literaria. Ah, o seu filho? Meu neto. Ah, o seu neto, olha só. Mas que bom que ver um neto se interessar pelo sítio, né? Isso é bom, né? Ele fez o segundo grau num pau babo. Ele queria tocar e sempre influído, ele ia... Ele tinha uma escrivaria grande, ele desmanchou. Era pequenininho assim, ele ia lá, incomodar a mão aqui da lei. Olha só. Isso é bom, a pessoa fazer o que gosta, tá? Tá aí, eu não sou o conto. Eu devia fazer uma faculdade. Aqui, o que sobrou, as minhas pipas, é isso aqui, ó. O senhor comprava as pipas ou o senhor fazia? Essas aí, isso aí eu comprei. Essa aqui, eu comprei a madeira lá, o meu cunhado lá, ele... Ele veio, não veio em Tangará e mandei fazer essas pipas aí. Essas pipas aí, ó, essa é madeira de louro. Isso aí não existe mais, isso aí. É madeira nobre, isso aí. Madeira de louro. Escuta, o louro, é esse louro? Não. Esse louro de... É madeira de cerne, dá pau dessa costura. Tá no mato. Olha só. E ficou por não de louro. Tem louro e gabriúva, né? Ah. São duas madeiras preparadas pra pipa. Hoje não existe, mas faz com oxidável, né? Uhum. Então, mas, ó, sobrou só essas duas. O resto foi dado pra uma, pra outra, pra outra, e você foi. E essa receita do vinho, o senhor pode contar pra nós? O que o senhor fazia pra deixar um vinho bom? Um vinho bom, um vinho bom que manda no vinho bom, vazia, limpa. E uva madura. Porque uva verde, ela rende o vinho, mas é áspera. O vinho, pra ser um vinho bom, tem que ser madura. É o capricho. Cada 40 dias, você travazar ela no lugar certo e nunca deixar vazia, baixa. Tem que ser sempre cheio. Ah, o que que é travazar, pro pessoal que não sabe? Travazar, tirar dessa, por exemplo, que daqui passa numa outra vazia. Leilava bem essa aqui, põe a devorta, daí completa ela. Vinho pra guardar. Depois eu guardava, eu tinha mais de 300 garrafão aí. Eu garrafava e tampava na marra, bem apertada a rolha, e daí punhava deitada. Quantos anos ficar ali, esses dias eu tinha que fazer uma conta de um vinho que eu tinha. Eu tinha vinho de 2011, ainda tinha vinho ali. Doze anos? Doze anos. E tava bom? Meu Deus. Por que que o vinho, quanto mais velho, fica melhor? Porque o vinho é que nem velho. Quanto mais velho é, mais velho. Viu que coisa boa. Então vamos descendo aqui. O vinho é uma bebida que... Bom, todas as bebidas, se você deixar descansar, desce uma pinga. Ela sendo mais velha, tem que mostrar mais uma coisa aqui. Tá. E esse trator aqui, era o trator da lida do senhor? Esse trator aqui, eu comprei ele em 1978. Mais velho que eu. É. Tá aí. Olha aí. E só troquei aqui, esses pneus aqui, ó. O resto tá inteirinho, inteirinho. Não foi feito mais nada. Olha só. Uma grale 4300, pessoal. É um trator muito bom, né? Ah, pá. Ó, é melhor trator, o trator aqui, do que junta de boi. Do que junta de boi. Isso aí é... Vai quase sozinho, não gosta nada. E tá o começo da minha vida, tá aqui, ó. Carroça. Uma carroça que durava ali. Uhum. Arado. Canga. Isso aí é a lida da gente, quando a gente começou. Pois é. Quanto derroça o senhor fazia na época? Na base, no braço aí, fazia de 5, 6 arqueiras. Tudo no braço. É bastante. É gente que trabalha. E 100 camaradas. Sozinho. Eu ia bem. Onde, duas macros plantadinhas. Eu lavrava, gradeava, se a terra era pronta, plantava os dois juntos. Ficava uma estaca aqui, ela ia pela estaca e eu ia atrás. Podia dar um tiro no milho e derrubava tudo. Nós dois. Eu não fiz sozinho isso aqui. Ela me ajudou do começo ao fim. E vocês plantavam milho? Milho. A maior parte do milho? Milho, feijão. Eu acho que me ajudou com o refeijão, né? Milho. E antigamente colhia quantos sacos de milho nessa? Na base que a gente começou pra fazer 100 sacos de milho num arqueiro de terra. Tinha que ser roça boa. Não tinha adubo, não tinha nada. É só na terra, né? Hoje, com o arqueiro de terra, a gente corre lá uns 600 sacos de milho, quase, né? Porque é um absurdo o que dá, né? Pois é, mas só que hoje o investimento, o quanto você coloca ali, né? Agora eu não sei mais, mas é muito caro. É, o investimento é caro. Ali tem mais uma pipona grande, mas tá difícil de ir lá. Aham, não tem problema. Não sei se pega daqui, ó. Ah, pegou, aham. Uma baita de uma pipona. Essa ali é onde eu fermentava o vinho. E a parreira, onde é que era? A parreira é pra trás da casa, lá. Vamos aqui que eu tenho mais. Mas a pessoa fazer o seu vinho dá uma satisfação, né? Nada. Se você chegar meio nervoso em casa, aí não precisa tacar uns dois copos. Como é que é? Se tivesse faceiro, tomava o vinho. E se tivesse triste? Mais ainda. Como é que é o nome dos dois irmãos ali? Um é o Luizinho e o outro é Celso. Eu acho que foi o Celso que eu entrevistei. O Celso que é o da Vinícola, né? É o Celso da Vinícola. É, foi esse que eu entrevistei. Ó. E o pai deles, como é que era o nome? Nilo Pancel. Nilo. É, ele falou do Nilo. Ó, a pareira era aqui, ó. Mais ou menos desse seco ali, ó. Daqui assim, ó. Desse quadro aqui até onde tem tudo a veia. Aí onde tem esse teto de cegueira, laranjeira, aí era a pareira. Aham. Começou a entrar muito essas irbideias, essas coisas aí. Passam lá, vem o vento. Ia muito o tratamento. Aí peguei e parei, né? Porque antigamente não tinha banho na uva quase, né? Antigamente a uva se plantava, ela passava duas vezes de vez em vez, pra ela ficar forte, né? Ficar uma uva patrão forte. Não tinha essa folha de veneno, né? Mas aqui o senhor tem uma lavoura, né? Tem aipinha aqui, ó. Aqui é tudo pra vô. Tá vindo. A minha lavoura que eu trabalho hoje, esse quadro da cerca, tá cá. Arvoredinho, a casa, lá embaixo tem um chiqueirinho com um porco, lá. Tem galinha. O que precisa pra um velho, uma velha viver. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Pois é, meu irmão. O terreno meu que eu trabalho é desse mato pra cá, ó. Esse mato pra cá pega pro lado de lá também. Agora os terrenos aí é tudo arrendado. Pronto, não trabalho mais. O senhor comprou essa terra aqui? Comprei. Quantos, quantos? Aqui eu paguei, esse pedaço aqui, da sanga pra cá, eu paguei 12 contos. Do tempo do 12 mil. Aham. Dali, seis meses, enjeitei 30. Olha só. Qual a área de terra que é? Seja aquele mesmo. Seja aquele. Só que ali é do meu cunhado. E ali é do meu cunhado, da minha mulher e do meu irmão dela, aquele pedaço pro lado dela. E aí aquele é uma parte que eu comprei do irmão dela. E uma parte que eu fiquei, amor. Lá é seu também? Lá, lá naquela turra lá é meu também. Ah, tá. Aquele eucalipto lá também, meu. Eu fazia divisa com esse homem lá atrás, amém. E ali a cunhada vendeu um pedaço de terra ali dentro de presente. E não estão vizinhando mais. Ah, as vacas do rapaz ali. Vamos ver o que eu quero mostrar. Dá pra ele ir pra mostrar? Dá, dá. Tá bom, mano. Mas ele não tá, as vacas dele não estão. Essa aí tá aí porque brilha com as outras. Ah, tá. Separado. Separado. Então, o começo da vida do senhor foi no... E toda a vida foi com roça? Toda a vida foi com roça. Trabalhei dois anos de empregado. Um ano fechado na André Alva, no Tapinho. E um ano no Negúcio, na Grande, lá não era fechado. Ah, tá. Isso aqui é uma novilha. É uma canova. Essa novilha aí tá pra aqui, ó. Essa aí, essas ovelhas aí, eu nem falo de ovelha porque não é minha, ovelha. Pois é. Ali é um açude, outro açude, né? Outro açude. Ficou bom esses açudes aí, né? Ficou. Bem ideado, né? Esse açude aí, que nós fizemos... Queria um açude, queria açude. Eu disse, daí eu tinha um açude lá embaixo, a ilusão encheu, né? Daí eu disse, quando puder fazer uma coisa bem feita, e fazer os patamares que a água não entre dentro, daí eu vou fazer o açude. Daí eu arrumei uma draga e fiz um açude aí. Fez bem. Aqui ó, tem mais um trevo. Ó, tamo no dia de sorte, né? Que jeito é o trevo? O trevo tem quatro folhas? Ó, não é possível. Olha aí. Peraí que tinha mais um aqui. Aqui assim eu vi um, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui. O senhor de sérgio viu pouco desse? Ó, mais um que eu achei. Isso aqui é jogado no pasto aí, pra pasto. Aham. Filiado aí. Trevo de quatro folhas, aqueles indivíduos de cara, é esse. Dizem que é sorte, porque a maioria é três, né? Se eu ver aqui, eu vou ficar bem só. E bastante saúde pro senhor. Obrigado igualmente, você também. Obrigado. Porque... Eu tenho um amigo meu que fala, sabe, que... Como é que ele disse, hein? Se tiver saúde, o resto é bobagem. É, o pior é que se você tiver saúde... De um jeito ou outro, você vive, né? É. Né? Alguma coisa que eu acho que a pessoa deve se contentar... O pouco que tem... E... E ser feliz. Não adianta você querer ter um mundo de coisa... E tá cheio de complicação na tua cabeça. E ser livre. É muito bom isso aí. É verdade. Ter amizade... Amizade com todo mundo. Eu nunca... Por causa de mim, nunca troquei uma palavra com ninguém. Isso é importante, né? É. E como é que faz pra ter bastante amigo? Ah, isso aí é complicado de responder, mas é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Você não muda a outra pessoa, né? Muda você. Que daí vai dar certo. Muito bom. Show de bola. Como é que é o nome da sua esposa, né? Frásia. Frásia. Vamos lá que eu quero pegar uma palavrinha dela. Ela é muito prosa, né? É muito... É, mano. Começou a falar... Que diz a italiana, falou... Começou a falar... Potácio é com ela. Essas madeirinhas aqui. Isso aqui é os canalinhos que nós temos pra não cair. Ah, tem uma porção, né? Isso aqui eu confio na limpeza aí. Isso aqui você sai com a madeirinha. Isso aqui você explora. Não tem problema. Menos fácil de você cair. Um cavalo. É um cavalo. E que nem piá, né? O piá também. O piá... A criança... As aves eu ponho ali e eu já levo ali, ó. Viu? Muito bom. Vamos lá. Frásia. Não precisa tirar a bota. Depois eu vou... Tá. Não, o meu tá tranquilo. Quando tá... Nós andemos só em lugar bom. É uma botinha cortada, né? A botinha aproveitada, né? Ah, tem que aproveitar. Pois é, no sítio é isso, né? Tudo tem aproveitamento, né? Tudo tem aproveitamento. Isso é importante, ó. Vem cá, que eu vou te entrevistar. Quero uma palavra da senhora. Dona Frásia. É isso? É. Tudo bom? Tudo bem. E a senhora tá fazendo o quê? Manteiga. Manteiga? É. Como é que faz manteiga? É a nata das vacas. A nata do leite. Dona leite. Não das vacas, não. Vai, vem da vaca. Vem da vaca, né? O meu aviso tudo fala italiano. Ah, ela fala italiano, não? Mas eu falo tudo italiano. É? Sim, sim. E o marido fala italiano? Ah, fala, mas fala tudo errado. É. Minha mãe era italiana, meu pai também. Mas minha mãe só falava italiano, né? Daí na casa da senhora só falava italiano. Falava italiano. Daí tudo nós, irmãos, sabemos falar italiano. Como é que é italiano a manteiga? Butiro. Butiro. É. Butiro. Butiro. Eu tô fazendo um butiro pra fazer bolo de coalhada? Fazer bolacha, fazer bolo. Como é que fala em italiano essas coisinhas? Bolacha é bolacha. Ah, bolacha é bolacha. É, bolo é bolo também, né? Aham. É, a nata é pana. 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 Olha só. E aí a senhora... Mas antigamente não tinha uma batedeira, né? Ah, antigamente era camão. A mulher... A vida da mulher da roça antigamente era muito difícil, né? Pô. E como era difícil? Não era nada fácil, cara. A lenha? Como é que é? Não, a água, né? Começava água. Não tinha água encanada, né? Não. Não era na fonte. Pegar covarde. Aonde que era a fonte aqui? Ah, nós morávamos lá em Santa Leia. Ah, aqui não. Aqui já tinha encanado. Aqui já tinha água encanada. Aqui já tava no céu. Não tinha luz, era só com... Uma vez era com o charro. É, depois veio os lampiões assim, pendurando a parede. O charro. O charro. Depois que veio... O liquinho a gás. O liquinho a gás. Mas... Pouquinho. Ah, porque tem? Porque eu entendo espanhol, daí tem umas palavras que é parecida, sabe? Só tinha 14 anos. Você conhece o padre de seu, né? Sim. Ele é meu amigo do peito, porque ele gosta de falar italiano. Daí não é sem gás, eu vou falar italiano. Eu adoro a senhora falar italiano. É, a primeira vez que ele veio rezar a missa, eu tava joelhada rezando, porque ele entrou cumprimentando todo mundo. Daí eu levantei, daí ele disse, não, não, depois está denotada. Daí eu disse, não, mas me dá pra me denote ancora. Pronto. Ele é meu amigo, ele pode me ver longe, ele me provoca. E me falo tudo, tudo em italiano. Muito bom. E, pois é, a senhora falou em rezar. A senhora sabe rezar em italiano? Pai nosso. Ave Maria só. Ave Maria. Como é que é? Essa ave Maria pra nós aí. Ave Maria, graças e pena, dom nos teclos, tudo em século, século, amém. O catecismo, minha mãe me ensinou em italiano, porque não tinha catecismo esses anos. O que é catecismo? Catecismo. Vai fazer uma aula de catequese. Pra aprender. Pra aprender. Pra aprender. Hoje é quase cinco anos, né? É? Agora são que nem os morcegos. E vai ter a mocinha. Agora a juventude vão no pré, vão no catecismo, vão no crisma. Depois que se crismaram, diz que uma vez tinha os morcegos que perseguiam a igreja, né? O bispo crismou os morcegos, nunca mais vieram na igreja. Então a juventude de hoje é tão que nem os morcegos. Se crismou, tchau. Tchau. Ninguém mais vê. Olha aí, que coisa. Mas é verdade isso aí, não é mentira. Olha a juventude, você não vê juventude na igreja, gente. É gente acima de cinquenta. Na igreja, né? É. Acima de cinquenta, né? Os de quarenta não estão na igreja. Não. Os de trinta, os de... Aqui na Bela Vista tem domingo, tem quatro ou cinco ministras, né? E eu estou aí a frase, é mais uns dois, três. A menina do Toninho Macedo. Toninho Macedo é escondido lá atrás. Escondido só as minhas bonezinhas dele lá. Mas vai, vai todos os domingos, mas não participa lá da frente. Escondido lá atrás do cêpo lá. Tem medo de ir lá atrás. O povo tem medo. Tem medo da igreja. A gente é boa, a maior verdade. A gente é boa e criou a família dele na igreja. Mas ele, eu acho que tem vergonha de participar pra cima. Fica escondido, que nem você, assim, ó. Lá atrás. Tem uma olha aqui. Estou prestando. Pois. Deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Quantos anos de casado? Sim, vai fazer cinquenta e dois. Quando? Dia dezesseis de outubro. Já fez. Hoje é dia dezesseis de outubro. Parabéns. Já passou sempre. Não celebrei. Eu perguntei, eu perguntei pro senhor Nestor. Ele falou. Que beleza, eu não celebrei. Ai, ai. Hoje de manhã eu fui cortar a linha, né? Daí eu fui atrás. O que que veio chegar aqui? Cinquenta e um anos sempre junto na roça, por tudo. Eu sempre no rabo, né? Porque nós lavrava dois arados, cada um, né? É, eu ia plantar a linha, uma máquina, cada um. Sempre junto. Agora, depois de meia, se separar, não tem que ficar junto com a meia. Tá certo ou não tá? Boa, boa. Vocês trabalhavam junto na roça sempre. Sempre junto. Sempre junto. Depois que veio a menina, porque nós demoramos quase cinco anos pra fazer essa princesa que tem lá em cima. Eu filmei a bonita ela. Daí o doutor Scala deu um remédio pra nós. No Campos Novos não tinha farmácia nenhuma. Isso aí foi pra lider, achatar remédio, né? Foi lá, achou remédio. Mas daí não precisou tomar. Daí foi levar de volta, porque era muito caro e a gente era pobre, né? Foi levar de volta e pegou em coisa de bebê. Então... Bebida? Então eu digo assim, ó. Em primeiro lugar é Deus. O resto vem atrás. É verdade. As coisas são feitas tudo por Deus. Nós plantemos uma rocinha de milho lá embaixo pra comprar a bola pra piar. Não deu uma espiga de milho. Não é verdade? Pensa que é mentira. Daí plantemos no outro ano pra comprar a boneca da menina. Deus espiga desse tamanho. Era pra ser menina, né? Era pra mim, essa menina. Olha só. Mas veio quando Deus quis, né? Daí agora ela me diz, por que você não me fez antes que eu já podia estar se aposentando? Agora você queixa, né? Mas o ser humano é assim. É. Se tá seca, se tá sol, é muito sol. Nunca tão contente. É. Se tá chovendo, é muita chuva. É, que vem agora todo mundo chorando, se queixando. Não se queixando, mas nós aqui temos bem. Temos judíos que estão lá sofocados na água. É, em Santa Catarina, muita gente sofreu, né? Muita gente sofreu por causa da água, né? É, é verdade. E no tempo do pai e da mãe da senhora, onde é que a senhora se criou? Lá em Santo Aleste, no município do Angará. É? Como é que era a vida lá no tempo do pai e da mãe? Vocês falavam só italiano, não é? Ah, tudo italiano. Tudo, tudo italiano. Lá era coisa boa. Quantos irmãos eram? Seis. Seis irmãos? Seis. Na roça também? Tudo na roça. Não tinha alternativa, né? Não tinha alternativa. E que Deus o livre se ergue e me assalasse. Porque meu pai faleceu bem antes do que ela, né? Dissesse, Dona Tereza, por que a senhora não casa? Mas Deus o livre. Era muito feio. Deus o livre. Vim lá, mas vai ficar aqui. Pois é, tinha um homem no canal que eu perguntei pra ele, né? Ele falou que casar é destino. Porque ele disse que tem tanta gente feia que casa e tem gente bonita que não casa. É, ele falou. Ele disse, ó. É destino. O casamento é destino. Eu acho que é mesmo, né? Sim, mas vai dormir tudo. 52 anos com isso. Vou dormir com outro, mas nem que me paguem. É um só. Pra que dois? Tá certo. Muito bem. Tá muito certo, senhora. E pra nós terminar, qual é um conselho que a senhora deixa pras pessoas, pros novos? O que a senhora gostaria que as pessoas escutassem hoje? Eu gostaria que elas fossem na igreja e que fossem de religião, não só de moto e de bola e de porcaria. Porque não vão mais na igreja. Por que que deixaram? A senhora tá contando, porque vão só vocês lá na igreja, né? Por que que deixaram da igreja? Né? Porque sem Deus, nós não somos nada. É verdade. Não somos ninguém, né? Sem Deus, não somos nada. Se não fosse Deus, a gente... Eu já tinha morrido naquela vez do chibarro. Ih, vai contar essa. É. O que que deu? Eu fui catar ovo. Catei uma baseada de ovo, entrei aqui, de Sepacho, que tinha galinha aí também, catar ovo. E tinha o chibarro, né? O chibarro veio, me deu três pancadas, me derrubou, tinha chovido no meio do barro, fiquei só ovo e barro. Meu Deus do céu. Ele me quebrou a cabícula aqui, me quebrou três costelas, e tô vindo aqui, bela e famosa ainda. Podia ter morrido, né? Olha só. E era criado guacho assim, era manso? Não, era um reprodutor. Ah, era um reprodutor. Era manso, criado ali, nós íamos na roça aqui. Pode deixar o que eu te falei lá. Não dá pra querer bem pra ver, não. É. Com a Deus do livre. Ele te sofreu. Olha só. Até na realidade nós não fizemos lua de mel. Caseia, fomos trabalhar. Mas aquela noite nós fomos posar fora de casa. Era no hospital e eu sozinha em casa daí. Beguei ela e voltei, né? E ela não sabe que eu tinha irmã pra cuidar, né? Sim, sim. É, e daí eu pusei fora de casa, não vinha pra casa. Aquela também se entregou, daí ficou na cadeira de roda. É. E o senhor só... Dez anos na cadeira de roda. Qual é um conselho que a senhora deixa pras pessoas, que o senhor deixa assim? Eu acho que o que tinha que ter hoje em dia é mais honestidade. Mais palavra, menos documento. Que nem era, né? Que nem era. Não tinha documento. Falou, tá falado. Eu acho que essa mensagem que eu deixo é que... Não vou mudar o mundo com minhas palavras, mas... Ter honestidade é tudo. Que as pessoas reflitam mais nisso, né? Reflitam e o que é teu é teu, que os outros deixam por outro. É sim, sim, não, não. É. E aí, tá na Bíblia, né? Como é que é? Seja... Eu escutei essa semana. Seja que Deus gosta da pessoa quente ou frio, né? Que não seja morno, né? É isso aí. Morno não é gostoso, né? É, e que nem o senhor falou, é sim ou é não, né? O meu pai dizia sim. Ah, morno não é gostoso. Se você vai pesar uma coisa, em vez de tirar uma grama, dê duas. Então nós fomos criados assim, né? É, isso aí. A nossa criação foi assim. Você, em vez de tirar, dá. Dá. Uhum. Dá. Muito bem. Não, isso tá muito certo. Tá bom? Tá bom. Obrigado, agradeço o senhor por deixar a nossa semana. Que Deus abençoe. Bastante saúde. Ah, por favor. Tá bom. Eu quero tirar uma foto de vocês ali do lado do fogão, que vai ficar bem bonito. Olha só que fogão que é, gente. Pessoal, eu quero que eu lhe abra a porta aqui, que eu quero filmar a horta um pouquinho. Faz favor. Mas eu já volto. Gravei. Não, depois eu te conto. Olha só, pessoal do canal. Vocês estão assistindo a nós. Olha que bonito que é. Gente, muito aprendizado aqui hoje. Foi lindo. Pessoal, deixa o like no vídeo, compartilha. Se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de videocêne. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo no nosso site da roça. É só clicar e assistir. Cuidado pela audiência e até a próxima. Pessoal, aqui tá limpo, tá? Tá limpinho e vai ser plantado. Tá saindo inverno, deu muita chuva. Por isso que tá assim. Valeu, gente. Um abraço.